Legal, eu sou o repórter, fala sério, Ramon Chapado? Ramon Chapado Ah meu velho, que bom hein? Vem cá cara, como é que tá tu macho? Tô bem, graças a Deus, na paz Tu vem de onde mesmo? Olha, eu nasci em Jacobina Há quanto tempo tá por aqui? Eu nasci em Jacobina Sim E aí, as oportunidades que a vida me deu de viajar eu aproveitei o máximo Só que no momento tô morando aqui de novo, né, com a minha família Tô morando aqui desde 2020, novamente com a minha família, eu, minha esposa E quatro criancinhas nós temos Então no momento eu tô morando em Jacobina Mas aí eu conheci 12 estados do país através da arte, né A arte é o que? Arte e cultura, né, viajando através da arte Você vai viajando de cidade em cidade, levando arte de um estado para o outro, né As sementes que tem em um estado é diferente das sementes que tem em outro estado Então você vai fazendo os colares, as pulseiras com as matérias-primas de um estado E levando para o outro estado, né Você vai criando Vai criando, fazendo as árvores Como eu te mostrei Esse duende aqui eu faço de durepox, né Aí aqui é tudo massinha de durepox Deixa eu dar um giro, deixa eu rolar aqui Vem cá, o que é que significa aí em cima? Primeira árvore Aqui é a árvore, né, com a semente de pau-brasil, né Essa sementinha a gente fura ela manualmente Sim E faz a árvore de cobre, né Que a pessoa quando compra um amuleto desse já faz parte da cobre-terapia, né Então você tem um amuleto de cobre feito de durepox com cristal de lítio Que ele serve para depressão, né, bipolaridade Para a pessoa manter-se sempre num estado emocional natural, né Não está oscilando, né Porque muitas vezes você está nervoso, está calmo, está nervoso, está calmo Então existe um estabilizante de humor muito poderoso chamado cristal de lítio Que é esse cristal aqui Estabiliza a pessoa, ela não fica na alta e baixa Ela fica tipo neutra Até instável, né Na hora das situações que a vida te propõe ali um momento que você ficaria nervoso Você tendo um cristal com você, você já sabe lidar melhor com essa situação, né Você acaba lidando com a situação de uma forma mais sábia, né Com mais sabedoria e com mais calma, né Você é sábio, hein, velho Porque a ira... Quem te deu isso, esse... Esse é a coisa diferenciada aí que só tu tem Acho que é isso Agora... Maravilhoso Rapaz, tu é diferenciado mesmo, sim Essa arvinha aqui já é feita com outra semente, né A semente de coroa de Nossa Senhora, essas bolinhas E também é cristal de lítio É um cristal muito poderoso, né Poderoso é Deus, né Que fez esses cristais, fez o minério Fez todas as coisas É porque aqui a Chapada Diamantina, ela é um encontro de vários minérios, né Tem a esmeralda, né Tem o ouro, tem o cobre que descobriram recentemente em Pilar, né Então o cobre é um dos minérios que eu uso O cobre é na cobre terapia Eu faço terapia com cobre, né Pra curar as pessoas através do cobre Que limpa o sangue, né Ajuda nos problemas de coração, né Articulação Articulação Vem artéria, esse negócio aí, tu Exatamente, esse aqui que é o cobre peiro, né Esse é o cobre puro Porque leva pra China esse material, né Sai de Pilar, perto de Juazeiro Sim E a China tira a propriedade medicinal E envia os fios de cobre pra gente, né Pra usar na eletricidade, né Na parte elétrica Mas o cobre puro é essa rocha aqui Que tem aqui na Chapada Diamantina, né E é levado pra China E poucas pessoas sabem Poucas pessoas sabem que o cobre é um minério tirado da rocha Tá até na tabela periódica, né O cobre, o lítio Então é um minério que eu uso pra poder limpar o sangue Faço terapia, minha esposa faz terapia com o cobre, né Coloca no corpo da pessoa Pra tirar a impureza do sangue A pessoa fica meia hora com o cobre Nos pontos específicos do corpo, né Tem os pontos certos de você colocar o cobre Pra limpar o seu sangue Puxa Aí aqui, esse daqui é o lítio, né Esse aqui já é o cristal que tem o lítio, que é o L da tabela periódica, né Que tem em Jacobi, né E esse daqui já é o cristal que eu te falei Que é o estabilizante de humor Esse aqui vai ser pra você de presente Olha aí, ó Cristal da Chapada Diamantina pra você Valeu, segurei um pouquinho Naquela energia massa E aqui vai ser um colazinho Que eu vou mostrar do lítio, né O colar que eu faço pras pessoas É esse aqui, ó Uma pontinha de lítio, né A pessoa pode estar adquirindo o colazinho E usa o colazinho de lítio, né E é isso O legal de viajar é levar a arte de um lugar para o outro E como é que as pessoas veem na cidade Quando você chega Qual o ponto que você fica mais centralizado Aqui você tá no calçadão, né A gente sempre busca os calçadões da cidade, né Os lugares turísticos Depende, tem praias O pessoal para pra ouvir você Dá aquele bate-papo legal O líder é igual um psicólogo, né Acaba conversando bastante com as pessoas Até mesmo pra explicar sobre os minérios, né E é muito bom ver o minério Que a gente leva até as pessoas Os elementos da natureza Que a gente retira da natureza O cipó E leva até as pessoas Acaba curando várias pessoas E as pessoas passam depois pra falar do resultado, né Isso é bom, isso é bom Isso que é interessante falar Algo sobrenatural, né E natural também Você já ouviu falar da mucunã? Já, já, sim Aí a mucunã é muito usada pra problema de coluna, né Então muitas pessoas chegam até mim Eu tô com problema de coluna, tá doendo Aí na parte de baixo da lombar, né A mucunã cura Então eu faço o colarzinho de mucunã Então a pessoa passa Depois eu melhoro minhas costas Então todos esses detalhes Acaba sendo uma missão pra mim, assim E você se sente bem, né Vê bom resultado das pessoas Trazendo até você E se encoraja você Dar continuidade A minha filhinha é pequenininha Ela faz pulseirinhas Essas aqui É feita pela minha filhinha Olha aí, de quantos anos Ela tem seis Já faz, já ajuda a pulseirinha Faz pulseirinhas Aí tipo, a gente procura viver só As coisas boas Pronto Esses nomes aqui, ó Eu faço o chaveirinho, né Legal, legal Escrevendo o nome das pessoas São pequenos detalhes Que chamam atenção Valeu então, amigo Valeu então Tudo de bom pra você, hein Prazer te conhecer Vamos junto Gente boa Cara, legal Depois você vai pegar o seu nome No grão de arroz Oxe, com certeza Eu vou fazer sua casa E depois você vem Tranquilo Fechado Tchau, tchau